Quem quer viver o amor, mas não quer Suas marcas, qualquer cicatriz Qual ilusão ou amor, não é risco na areia, desenho de giz Eu sei, vocês vão dizer, a questão é querer, desejar, decidir Aí, diz o meu coração, que prazer tem pra ter Se ela não vai ouvir, só aí, minha boca me diz Que prazer tem sorrir, se ela não me sorrir também Quem pode querer ser feliz, se não for por um beijo Não sei o meu coração Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu sei, vocês vão dizer, a questão é querer, desejar, decidir Não sei o meu coração, que prazer tem pra ter Se ela não vai ouvir, se ela não vai ouvir Cantar, mas me digam pra quê E o que vou sonhar, eu sou querendo escapar Quem pode querer ser feliz, se não for por amor Eu sei, vocês vão dizer, todas as questões Eu sei, vocês vão dizer, todas as questões Eu sei, vocês vão dizer, todas as questões Não sei o meu coração, que prazer tem pra ter Se ela não vai ouvir, se ela não vai ouvir Cantar, mas me digam pra quê E o que vou sonhar, eu sou querendo escapar Quem pode querer ser feliz, se não for por um beijo Quem pode querer ser feliz, se não for por um beijo Quem pode querer ser feliz, se não for por um beijo Obrigado.